Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Vigo! Você quer o mundo, baby eu te dou Você quer o mundo, baby eu te dou Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Tu tem condições de pagar? Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Tu tem condições de pagar? Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Tu tem condições de pagar? Tu tem condições de pagar? Deve faltar Preto, 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 preto Envolvente fazendo meu ouro de paz O avaço buscando tesouro Não é à toa que eu vim da favela Eu já passei por becos e viela Meu nome é rico e eu vou te falar Se não gosta de mim, melhor tu desfachar Melhor tu desfachar É melhor des... Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Tu tem condições de pagar? Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Tu tem condições de pagar? Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Tu tem condições de pagar? Tu tem condições de pagar? Tu tem condições de pagar 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 Pagar, pagar, pagar Roupa da frada, vou queixo do pai Eu sou um preto chato pra carai Onde eu passo só tem convitiva Beijo pros fãs, beijo pra vida A vida é dura mas não vou parar Aqui cheguei, cheguei pra ficar Aqui cheguei, cheguei pra ficar Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Não tem condições de pagar Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Não tem condições de pagar Uma Ferrari rosa Jacuzzi pra frente no mar Tu acha que é um Barbie dessa? Não tem condições de pagar Não tem condições de pagar Da difoxicax